E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 10 do nosso curso Shell GNU. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pipes, que é aquele mecanismo do sistema operacional que permite que processos diferentes, comandos diferentes, estabeleçam um fluxo de dados entre si. É esse mecanismo que no fim das contas vai implementar no nosso sistema operacional aquele princípio da modularidade da filosofia Unix, onde programas muito dedicados e muito simples trabalham juntos para realizar processamentos complexos. Na verdade a gente não tem muito o que dizer sobre o uso do pipe. Aliás, a ideia do pipe é que seja uma coisa muito simples, que permita fazer essas conexões entre os vários comandos de uma forma muito simples. E nós já estamos utilizando os pipes desde a primeira aula do nosso curso. O que a gente vai ver hoje é um pouco além da utilização do pipe. Nós vamos tentar abrir um pouquinho o capô para dar uma espiada em como os pipes funcionam, como eles são implementados, como nós podemos criar os nossos próprios pipes, dando nomes a eles. E também vamos poder finalmente falar daqueles redirecionamentos que ficaram para essa aula, que são Heardocs e Heastrings. Por que eu deixei para essa aula esses dois redirecionamentos? Tudo isso na aula de hoje e mais um pouquinho. Então vamos colocar a mão na massa porque tem muito chão pela frente. A primeira coisa que a gente tem que observar sobre os pipes é que eles podem ser tanto o operador de pipe lá no Shell, esse operador que eu estou utilizando aqui para encadear os fluxos de dados desses vários comandos, isso do ponto de vista do Shell e o mecanismo de pipe, que é a implementação dos pipes pelo sistema operacional. Tem que ficar bem clara essa diferença enquanto nós estivermos conversando sobre pipes nesta aula. Do ponto de vista do sistema operacional, o pipe é o mecanismo que caracteriza, que implementa a modularidade proposta pela filosofia Unix. Todos os sistemas Unix-like, ou seja, os sistemas parecidos com o Unix, irão implementar o mecanismo do pipe. Como cada um vai implementar esse mecanismo, e até como cada Shell vai implementar esse mecanismo, pode variar de sistema para sistema e de Shell para Shell. Mas o mecanismo em si tem que existir. É através do pipe que nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui, encadear vários comandos, de forma que a saída do comando à esquerda do pipe seja conectada à entrada padrão do comando à direita, do comando seguinte, e assim sucessivamente. Neste exemplo aqui, eu estou querendo saber o meu nome real, o nome real do meu usuário. O meu usuário é Blau, em minúsculas, como eu escrevi aqui. O arquivo ETC PASWD possui a informação que eu quero. Em cada linha do ETC PASWD, cada uma das informações disponíveis estão separadas pelo carácter dois pontos. E a informação que eu quero está no quinto campo dessa linha, ou seja, na quinta divisão desta linha. Só que tem um problema, além do meu nome real, o quinto campo também possui subcampos separados por vírgulas. E isso não me interessa. Especialmente aqui no meu caso, nesse nosso exemplo, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só comentar essa linha aqui que eu já deixei digitada, para executar passo a passo o que eu tenho de informação a cada etapa deste comando complexo, desta pipeline. Então, começando pelo grep blau de barra ETC, barra PASWD, o que eu tenho é essa linha. É uma das linhas do arquivo ETC PASWD. O grep fez a filtragem para mim e localizou a linha que continha o padrão blau. E aqui está, inclusive, destacada em vermelho a ocorrência, ou melhor, as ocorrências desse padrão, porque blau acontece no início da linha e acontece também lá no final, quando é definida a minha pasta pessoal, barra home, barra blau. E, como eu disse, os campos aqui, as informações estão separadas por dois pontos, pelo carácter dois pontos. A informação que eu quero é o meu nome completo, blau Araújo. Veja que está aqui. E ela está na quinta divisão feita pelos dois pontos. Então, no quinto campo. Só que, depois do meu nome, aparecem essas vírgulas, que são espaços reservados para outras informações contidas neste campo, como número de sala, telefone ou ramal do departamento, coisas desse tipo, que não estão preenchidas aqui no nosso caso. Mas eu só quero blau Araújo, não quero as vírgulas. Então, eu vou precisar processar essa informação, isso se eu conseguir extrair apenas essa informação. E como que a gente faria para extrair apenas este quinto campo desta linha de dados? Antes de eu mostrar, repara no seguinte. Esta informação aqui que eu tenho, foi emitida pelo GREP para a saída padrão, ou pela saída padrão, que fez com que a mensagem, o resultado dessa filtragem, fosse exibido aqui no meu terminal. Como eu quero processar essa informação, eu vou repetir o comando e acrescentar o operador de encadeamento por pipe, pipe, que é essa barra vertical. E, com isso, eu vou redirecionar, de certa forma, a saída do GREP para a entrada padrão de outro comando. Um comando que é capaz de ler a entrada padrão para receber os dados que serão processados por ele. No caso, será o comando, o utilitário, cut, que é o utilitário que me permite criar comandos para extrair informações a partir da definição de um separador de campos. Esse separador ou delimitador é indicado pela gente com a opção "-d". Depois do "-d", a gente precisa indicar qual o carácter será utilizado para separar as informações de uma linha de texto. No caso, será o dois pontos. Eu poderia escrever dessa forma, mas eu já estou incluindo aqui as aspas simples, porque, dependendo da linha de texto, dependendo do contexto do seu trabalho, pode ser que o carácter separador seja um carácter com significado especial do shell. Então, eu já estou informando para vocês, não que eu use isso no meu dia a dia, mas eu estou informando para vocês que é preciso observar aquilo que será utilizado como separador de campos pelo cut. Observe se não é um carácter que, eventualmente, vai produzir algum tipo de expansão, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, aqui está o nosso carácter separador, que é o dois pontos, e só pode ser um carácter. E, em seguida, eu vou informar ao cut qual o campo que me interessa. Qual é o campo que me interessa? O campo que me interessa é o campo de número 5. Campo, em inglês, é fielding. Por isso, a opção para fazer esse tipo de informação é F. Seguida, do número do campo, ou de uma faixa de campos, ou, então, de um intervalo de campos. Então, esse é o quinto campo. O campo que me interessa nessa informação. Vamos parar por aqui esse comando e vamos teclar Enter. Veja, eu tenho Blau Araújo e também, obviamente, essas vírgulas, né? Porque elas estão também dentro do campo que foi delimitado por esses dois pontos aqui e esses no final da informação, né? Blau Araújo, vírgula, 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 dois pontos. Então, é o que eu tenho no quinto campo. Mas essas vírgulas não me interessam. Eu quero apenas o meu nome completo. Então, eu vou precisar realizar um terceiro processamento através de um pipe. E eu vou passar, então, a saída do comando Cut, que fez, inclusive, que surgisse essa informação aqui no meu terminal, para outro comando, ou outro processo, que também seja capaz de ler informações pela sua entrada padrão. No caso, será o TR, que é um programa que me permite criar comandos para traduzir ou transformar sequências de caracteres. Aquilo que a gente chama de strings, né? Strings são sequências de caracteres, são cadeias de caracteres. E outra característica da filosofia Unix é que os dados que vão circular entre esses comandos têm que ser fluxos de caracteres, fluxos de texto, cadeias de caracteres, strings. Porque pelos próprios postulados da filosofia Unix, o texto é a interface padrão. Então, nós vamos utilizar o TR em uma das suas possibilidades, que é aquela de deletar a ocorrência de caracteres que eu especificar para ele. Então, no caso, vou utilizar o "-d", que, neste caso, não tem a ver com o "-d", aqui do Cut. No Cut, o "-d", era delimitador. No TR, o "-d", significa delete. Então, nós vamos deletar o carácter vírgula. Ou melhor, todas as ocorrências do carácter vírgula. E, executando agora essa linha de comando, eu tenho Blau Araújo sem vírgula. Era a informação que eu queria. Veja bem, eu poderia ter feito isso sem pipes? Poderia. Eu poderia ter criado uma expressão regular aqui no meu grepe que já extraísse, pelo menos, uma boa parte da informação desejada e, talvez, até a informação desejada. Só que essa expressão regular seria um exercício muito complexo e, às vezes, eu só quero uma informação rápida. Conhecendo as ferramentas que eu tenho à disposição, eu poderia ter, por exemplo, salvo a saída do grepe em uma variável, por exemplo, essa vara aqui, através de uma substituição de comandos, eu poderia ter salvo a saída do comando grepe e, depois, utilizar essa saída para fazer outros processamentos, talvez utilizando até comandos internos do próprio shell. Mas, ainda assim, seria um trabalho um pouco complexo demais. Veja bem, existem duas complexidades que a gente tem que balancear. A complexidade de você montar, de você escrever uma solução e a complexidade do processamento. O grepe, na sua utilização mais comum, faz muito bem isso que eu fiz aqui, que é me devolver, que é me entregar uma linha filtrada conforme o padrão que eu determinei. Isso é simples. Eu posso aumentar a complexidade do grepe? Posso. Posso escrever comandos muito mais complexos com grepe. Mas, eu tenho a opção de trabalhar com ele de forma simples e objetiva, de forma rápida, que, de repente, na manutenção de um sistema, na busca de um problema muito maior do que o que eu vou escrever na linha do comando, merece mais da minha atenção naquele momento. Aquilo que eu desenvolveria de forma complexa na criação do comando, eu estou delegando para outro comando simples, que é o cut. O cut também, na sua forma mais simples, faz exatamente isso que eu estou mostrando. separa a informação em campos e me devolve o campo que eu quero. Me entrega o campo que eu escolhi. E é muito menos complexo eu me lembrar ali, na hora do incêndio, qual o comando que eu faço para extrair um campo de uma linha de texto. do que, de repente, chegar aqui no grepe e elaborar uma expressão regular altamente complexa, ou então criar todo um script para obter apenas essa informação, que só vai ser útil naquele momento do meu trabalho, da minha pesquisa, do meu exercício, enfim. E, por último, ainda que eu precise trabalhar alguma coisa na saída do comando cut, eu tenho outro comando muito simples, que é o tr-d vírgula, que vai fazer muito bem também esse trabalho de apagar, simplesmente deletar os caracteres que não me interessam. Então, toda a complexidade que eu poderia ter aplicado à obtenção da informação apenas com o comando grepe, ou então criando toda uma sequência de comandos, que aí não seria um encadeamento de comandos por pipe, mas seriam listas de comandos, eu faço isso em um único comando. Isso aqui também é conhecido por aí como one-line, ou solução, o one-liner, a solução de alguém que gosta de escrever comandos num único comando complexo. Aliás, esse é o terceiro tipo de complexidade, porque do ponto de vista do shell, um comando complexo é um encadeamento por pipes composto por vários comandos simples. Então, isso aqui, do ponto de vista do shell, é um comando complexo, que é diferente dos nossos comandos compostos. Revejam lá a aula sobre os comandos compostos, para entender essa diferença. Executando novamente o nosso comando, está aí a informação. É o mesmo comando, a mesma saída, não há problema nenhum nisso. A questão aqui é que o pipe, do ponto de vista do shell, está explicado, está definido, e a gente está pronto para ver como o sistema operacional faz essa ligação entre o comando anterior e o comando seguinte em uma pipeline. Para isso, a gente precisa reforçar outro ponto, que o pipe, de certa forma, é um tipo de redirecionamento. Só que, do ponto de vista do sistema operacional, esses redirecionamentos acontecem entre processos. Foi gerado um processo para executar o grepe, foi gerado outro processo para executar o cut, a presença do pipe fez com que as suas saídas e entradas fossem, olha só, redirecionadas, para que houvesse um fluxo de dados. Então, uma das formas de você diferenciar o pipe de um redirecionamento, é que, enquanto o redirecionamento acontece entre um processo e um arquivo, o pipe acontece entre um processo e outro processo. Acontece entre processos. No caso, ainda, do redirecionamento, é utilizado um descritor de arquivos para desviar a saída do processo para o arquivo ou, então, para enviar, substituir o teclado na operação de leitura de um arquivo por um processo. Então, os descritores de arquivos serão utilizados para fazer essa ponte. E os descritores de arquivos, apesar de serem criados em um sistema de arquivos virtual, o barra proc, o proc.fs, eles estão visíveis para a gente no sistema de arquivos. Porque o proc é montado no sistema de arquivos, no barra, na raiz do sistema de arquivos, que é visível do ponto de vista do utilizador. Já os pipes envolvem, para realizar essa tarefa de fluxo de dados, também arquivos, mas não são arquivos do sistema de arquivos do barra, daquele sistema de arquivos que é visível para o usuário. O pipe também será implementado na forma de arquivos, só que é um tipo de sistemas de arquivos que é montado apenas na memória e só quem tem acesso é o kernel. O kernel vai disponibilizar o recurso de escrita e leitura a esses arquivos, mas você não vai ver esses arquivos. A não ser, aqui, nós vamos demonstrar a existência desses arquivos, desse sistema de arquivos, que é chamado de pipe.fs, mas você vai ver que é através do shell que a gente tem as requisições de recursos para a leitura e escrita desses arquivos. Que, aliás, não são nem arquivos da forma que a gente conhece. Eu prefiro chamar esses arquivos de dispositivos, porque eles têm um comportamento muito diferente dos arquivos normais com que a gente trabalha no dia a dia. Mas vamos seguir em frente aqui no nosso slide. Outro aspecto super importante sobre os pipes é que cada um dos comandos participantes de uma pipeline são executados em sub-shells. Aliás, a gente fala sub-shell como uma forma de simplificar o conceito. Na verdade, a gente deveria dizer que cada um dos comandos de uma pipeline é executado em um sub-processo, está associado a um sub-processo. Se esse sub-processo for uma nova sessão no shell, sim, é um sub-shell. Mas se esse sub-processo for outro comando, for um comando externo, aí a gente para dizendo que é um sub-processo. Não precisa se preocupar com esse preciosismo da forma de dizer o que realmente acontece. O importante é você entender que os comandos executados em uma pipeline não estão no mesmo processo, na mesma sessão do shell, onde você digitou a linha de comando e deu o enter, ou seja, na sessão corrente do shell. Para entender isso, a gente tem que relembrar lá as nossas duas, três primeiras aulas do curso Shell GNU, quando nós falamos sobre a criação de processos, como os processos eram criados. E a gente falou de duas chamadas de sistema, a chamada fork e a chamada exec. Quando a gente executa um comando aqui, por exemplo, grep blau barra etc barra paz wd, o que acontece é que é criado um processo para a execução do grep. Só que esse processo não é criado de imediato. Primeiro, acontece uma cópia do processo da sessão do shell, e em seguida essa cópia é substituída em seu conteúdo por todas as definições necessárias e recursos disponibilizados para a execução do utilitário grep. A primeira etapa da criação desse processo acontece devido a uma chamada de sistema, chamada fork. Um fork é uma cópia do processo pai. E, em seguida, tratando-se de um comando externo ou de um programa, o que nós temos é uma chamada de sistema exec. E ela, sim, é que vai fazer a substituição do conteúdo desse processo. Deixa eu comentar. Quando a gente executa um comando interno, por exemplo, read fruta, o que está acontecendo é a execução de um comando que faz parte das funcionalidades da sessão do shell em que eu estou trabalhando. Então, eu não preciso executar nada além do próprio shell. Neste caso, dentro de uma pipeline, não aqui na linha do comando, haverá a criação apenas de um subprocesso através da chamada fork. Ou seja, é uma cópia da sessão mãe desse shell corrente. E, portanto, é um sub-shell para, por aí, a criação do novo processo. Agora, essa substituição do conteúdo de um processo que seria promovida pela chamada de sistema exec não é completa. Aliás, nem é exatamente a chamada exec. é uma das chamadas do tipo exec que a interface de programação, a API do kernel oferece ao shell que é utilizada. Se eu não me engano, se chama exec e vê essa chamada. O fato é que a substituição não é completa. De tudo que havia disponível na cópia do processo pai passa para esse novo processo aquilo que a gente chama de variável de ambiente ou de ambiente de execução, que são, essencialmente, as variáveis de ambiente mesmo, que são as chamadas variáveis exportadas, que têm um atributo de exportação. E o atributo de exportação significa o quê? Que as variáveis presentes em um determinado nível de execução no shell são passadas para as seções filhas. Então, um comando externo tendo substituído o processo que foi copiado da seção mãe do shell ainda contará com variáveis de ambiente. Agora, para efeito prático, o que você precisa ter em mente é que o shell bash vai jogar cada um dos comandos de uma pipeline em um subprocesso. Um subshell ou um subprocesso. mas isso não é algo comum a todos os shells. Não é uma regra com que você poderá contar na hora de criar um pipe em tudo quanto é shell. Isso não é regra. O shell bash garante isso, que cada comando de uma pipeline é executado em um subprocesso. O problema da diferença tem a ver com a forma como as normas POSIX falam desse aspecto. o que elas dizem sobre esse aspecto. Elas são genéricas dizendo que cada comando de uma pipeline tem que ser executado em um subprocesso, mas no parágrafo seguinte ou na frase seguinte já diz que há exceção do primeiro ou do último comando. Então, existem shells em que o último comando é executado na seção corrente do shell. Enquanto que outros shells implementam essa característica no primeiro comando de uma pipeline e o bash não, o bash é todo mundo em um subprocesso. Não tem exceção ali. Aliás, eu acho que é disso que eu falo no próximo slide e tem até uma demonstração do que eu estou dizendo. Vamos testar exatamente esse exemplo aí da demonstração. vamos abrir um espaço aqui e vamos trabalhar com o exemplo que está lá no nosso slide. Eco banana Isso aqui é um comando interno do shell. Eco é um comando interno do shell. Se eu executar aqui, eu vou ver banana, ou seja, ele vai produzir esta saída na saída padrão do shell. Encadeando esta saída por um pipe para outro comando interno por exemplo o read aquele mesmo read fruta que nós usamos ali o que eu espero que aconteça? Eu espero que a saída de eco esteja conectada à entrada do comando read para que ao ler uma linha da entrada padrão o read armazene o que for lido na variável fruta e eventualmente eu vou teclar enter aqui vocês vão ver que nada será exibido eventualmente eu poderia estar contando com um valor qualquer na variável fruta mas se eu executar aqui agora declare menos p fruta eu vou ter a amarga surpresa de ver que fruta não está sequer definida ou seja toda a execução de read fruta aconteceu em um subprocesso um processo filho por se tratar de um comando interno a gente pode dizer tranquilamente em um subshell agora variáveis criadas em sessões filhas não são visíveis nas sessões mães portanto fruta não existe nesta sessão do shell em que nós estamos trabalhando isso comprova que read fruta foi executado em um subshell e não importa que forma de fazer isso aqui o objetivo da gente é a demonstração de que de fato os comandos dessa pipeline estão sendo executados em subprocessos em outros shells isso pode ser diferente então tem ali o exemplo no cash shell no corn shell eu tenho ele aqui instalado e eu vou executar aqui ksh para invocar esse shell então nós não estamos mais numa seção do best estamos numa seção do cash shell e o que eu vou fazer é repetir o mesmo comando ali do eco banana read fruta então veja eco banana pipe read fruta beleza nada é exibido e o que eu vou fazer é eco cifrão fruta e lá está banana isso indica para mim que o read fruta foi executado no mesmo processo da sessão mãe na sessão em que o comando eco banana pipe read fruta foi executado então nós estamos falando de comportamentos diferentes e implementações diferentes de pipes em shells diferentes internamente nós estamos usando ainda o kernel linux portanto todas as chamadas de função e toda a parte de interface de programação entre o kernel e o shell ainda é a mesma o que muda é como o shell vai implementar os pipes e no caso do ksh implementa o último comando da pipeline sendo executado na mesma na mesma seção do shell corrente e não em um subprocesso vamos voltar para o nosso bash então vou dar um exit aqui para sair do kshel vou limpar e vamos ao próximo slide agora voltando um pouquinho aqui para os operadores do shell para o pipe do ponto de vista do shell é uma característica que a gente precisa ter em mente quando trabalha com pipes que o operador pipe só vai trabalhar com a saída padrão stdout então se eu faço algo que produza um erro por exemplo aqui eu vou fazer um lsxxxx é um arquivo que não existe no meu diretório corrente e isso vai produzir um erro posso comprovar esse erro com eco cifrão interrogação e eu vejo que eu tenho ali um valor diferente de zero ou seja houve um erro na saída do comando anterior se eu quiser passar isso por pipe para um cat por exemplo que vai escrever no arquivo teste.txt ou seja o cat vai ler a saída que ele recebeu na entrada padrão e vai mandar o que ele leu para o arquivo teste.txt quando a gente faz isso e funciona corretamente o que acontece é que a saída padrão não é exibida aqui no terminal vai tudo para o arquivo e nesse caso nós estamos vendo a mensagem de erro aí você vai me dizer bom é porque você não colocou o descritor de arquivos antes do operador então vamos colocar descritor de arquivos dois para mandar essa mensagem de erro para o teste.txt mas continuou aparecendo ali o que será que eu tenho em cat teste.txt ó cat teste.txt eu não tenho nada teste.txt está completamente vazio você pode dizer não tudo bem é porque não produziu saída mas olha eu acabei de usar o descritor de arquivos dois então eu deveria ver algo ali relativo à saída de erros então o problema é que o pipe escrito desta forma no bash não vai canalizar a saída de erros apenas a saída padrão e o que eu vou fazer agora é remover esse dois aqui esse descritor de arquivos dois e acrescentar mais um metacaractere ao operador do pipe esse metacaractere e comercial faz com que tanto a saída padrão quanto a de erros sejam passadas para a entrada do comando seguinte então executando desta vez eu tenho ali cat teste.txt vai escrever o conteúdo que ele recebeu em teste.txt não vai mostrar no terminal como vocês estão vendo não há nada no terminal relativo à mensagem de erro e fazendo cat teste.txt eu tenho a mensagem de erro então isso demonstra que através do operador pipe exinho comercial nós conseguimos passar para o cat para o comando seguinte a saída padrão e a saída de erros do comando anterior ok então isso é muito importante saber e eu acho que é a única informação sobre o pipe que nós não vimos até agora nessas 10 aulas do curso Shell Guinot vamos limpar tudo para o próximo slide vamos dar um ctrl c ctrl l e vamos aqui ó próximo slide o nosso objetivo agora é dar uma espiada debaixo do capô para ver como é esse tal sistema de arquivos pipe fs o sistema de arquivos que é montado na memória que a gente aqui a gente não tem acesso e que somente o kernel pode disponibilizar para o Shell poder realizar as operações de pipe e algumas outras operações que nós vamos ver mais para o final da aula o importante aqui é você perceber naquilo que nós vamos demonstrar a ocorrência por exemplo dessa palavra pipe seguida de dois pontos em alguns dos nossos resultados essa palavra pipe dois pontos é o equivalente do barra quando a gente está falando do sistema de arquivos o sistema de arquivos que você tem acesso normalmente onde você navega pelos diretórios e cria e destrói arquivos o pipe dois pontos então equivale ao barra só que não é visível outra característica do sistema de arquivos do pipe é que ele é monobloco ele não tem divisão em diretórios ele tem apenas identificadores como nomes de arquivos e eles ficam mesmo no local esses identificadores são únicos à medida em que há necessidade o kernel gera um novo pipe que é como a gente chama esses arquivos e daí eu ter avisado que a gente tem que entender o contexto do uso da palavra pipe às vezes eu estou falando de operador como agora há pouco às vezes eu estou falando do arquivo de pipe que está no sistema de arquivos pipe.fs e são contextos diferentes e a gente precisa deixar isso bastante claro o arquivo de pipe que é chamado pipe que fica no sistema de arquivos pipe.fs cuja raiz se chama pipe então é muito difícil a gente se confundir não é mesmo enfim então esses arquivos são arquivos especiais eles vão ficar todos naquilo que a gente pode dizer no mesmo diretório como se fosse todo mundo na raiz do sistema de arquivos sem divisão de subdiretórios e à medida que for necessário o kernel providencia a criação de um pipe um arquivo pipe e quando ele não é mais necessário quando ele já cumpriu o seu papel depois de um certo tempo ele é eliminado e quando não é eliminado de imediato ele é eliminado quando você reinicia o sistema então os arquivos que estão no sistema de arquivos pipe.fs são temporários outra característica desses arquivos é que eles são dispositivos que a gente chama de FIFO first in first out já vou falar mais detalhadamente sobre FIFOs mas isso significa que quando se trata de um FIFO eu preciso obrigatoriamente de um processo conectado a esse arquivo para escrever dados e outro para ler os dados é exatamente isso que acontece quando a gente escreve uma pipeline na linha de comandos executa ou seja quando o teclo comando 1 pipe comando 2 e dou enter o operador do pipe aqui nesta linha de comando vai fazer com que o shell peça ao kernel que disponibilize um arquivo de pipe conectando a saída de comando 1 a esse arquivo e na outra ponta a entrada de comando 2 quer dizer comando 1 vai escrever nesse arquivo ao mesmo tempo em que comando 2 estará lendo e desta forma o conteúdo desse arquivo será sempre vazio esse arquivo o arquivo de pipe que é um dispositivo do tipo FIFO deve ter sempre o seu conteúdo vazio ele não pode ter nada além de vazio como conteúdo e nós vamos ver as consequências disso quando nós mesmos criarmos os nossos arquivos FIFO já já a gente chega lá por enquanto o que eu quero é mostrar para você que isso representa um tipo de redirecionamento também afinal de contas nós estamos desviando entradas e saídas dos nossos processos para arquivos neste caso um arquivo especial uma das formas da gente visualizar isso acontecendo fazendo justamente um pipe que envolva algo que mostre para a gente o diretório lá do processo em que está sendo executado e a gente vai usar o LS para essa finalidade assim como nós usamos em outras ocasiões pedindo para aquele lixo barra proc barra self lembra desse diretório mágico self onde o self é substituído na hora da execução pelo processo que está fazendo essa consulta em self e fd que é onde estão os descritores de arquivos pipe cat esse cat só está aqui para mostrar para a gente o que o LS produzirá na saída então vamos ver e foi isso que o LS mandou para o cat veja enquanto estava sendo executado o processo do do LS que é esse daqui isso é o que aconteceu na substituição de self pelo processo do LS está vendo ele está aqui na sua saída padrão que é o descritor de arquivos 1 aconteceu um redirecionamento veja a saída padrão está linkada a outro arquivo que arquivo é esse é um arquivo do pipe fs do sistema de arquivos de pipe olha aqui a raiz que eu falei e tem o identificador 1335792 então este é o arquivo pipe que está recebendo os dados enviados pelo comando do LS na outra ponta a gente não está vendo mas o cat também tem uma conexão também tem um redirecionamento da sua entrada padrão linkada ao arquivo de pipe ao mesmo arquivo de pipe então a gente mesmo não vendo já pode entender que há dois redirecionamentos em curso o primeiro é o de escrita no arquivo pipe e o outro na ponta do cat é a leitura desse mesmo arquivo isso tudo é muito interessante agora mais interessante ainda são duas coisas que nós vamos ver até o final da aula primeiro é que nós também podemos criar arquivos de pipe e com isso nós podemos nomear os nossos pipes e também verificar mais para o final que nem todo o uso dos arquivos do sistema de arquivo pipe são pipes no sentido de que para que seja um pipe os processos tenham obrigatoriamente que ser executados em subprocessos mas isso é daqui a pouco vamos limpar tudo para o próximo slide vamos entender um pouquinho melhor o que são esses tais de fifos fifos como eu disse é first in first out que é um tipo de dispositivo onde o primeiro dado a entrar é o primeiro dado a sair então os pipes utilizam esse tipo de dispositivo para fazer essas trocas para fazer essas pontes essas conexões e quando um comando escreve num pipe e aí eu estou falando do arquivo pipe os dados produzidos na saída desse comando vão entrar na sequência em que são enviados ou seja primeiro o carácter s aí o s é o primeiro a ser colocado aí como se vai empilhando os dados na sequência em seguida vem o carácter t e assim por diante até formar a informação completa no caso a palavra string olhando assim um arquivo fifo um dispositivo fifo a gente teria a impressão de que as coisas estão ao contrário mas não é cada carácter segundo a ordem em que é recebida pelo arquivo e isso para quem está na outra ponta deste arquivo fazendo a leitura veja stdin é como se a gente estivesse corrigindo essa informação e apresentando na ordem em que ela é recebida primeiro o carácter s depois o carácter t r e assim por diante e o resultado dessa leitura obviamente é a informação na ordem correta string então um arquivo fifo funciona dessa forma um dispositivo fifo funciona dessa forma o grande barato aqui o grande detalhe disso tudo é que como eu disse o fifo tem que estar sempre vazio então se eu tenho um dispositivo fifo aberto para que algum processo faça uma escrita nele esse processo vai ficar travado vai ficar pausado até que eu tenha outro processo ligado a ele para fazer a leitura porque ele não vai acumular os dados ele vai sempre permanecer com o conteúdo vazio e isso vai fazer toda a diferença eu já vou até mudar de slide aqui nos nossos pipes nomeados o que são pipes nomeados os pipes nomeados são nada mais nada menos do que arquivos fifo que você cria nos diretórios a que você tem acesso nos diretórios do sistema de arquivos do sistema operacional então você pode criar arquivos do tipo fifo e utilizá-los com a finalidade de transportar dados de um processo para outro eu vou até demonstrar eu tenho uma outra experiência aqui no slide mas eu quero demonstrar essa coisa do processo ficar travado pausado até que outro processo se conecte ao arquivo fifo para fazer a leitura dos dados então para isso eu vou precisar abrir um outro terminal aqui só um minutinho e eu vou fazer o seguinte no terminal de cima eu vou criar primeiro um arquivo fifo e a gente faz isso utilizando o utilitário a ferramenta do core úteis mk fifo e eu preciso também informar o nome desse meu arquivo daí a gente chamar de pipe nomeado e esse arquivo vai ser meu pipe legal fazendo um ls de meu pipe aliás vou fazer um ls traço l veja que ele foi criado ele tem uma cor amarelada aqui no meu esquema de cores né mas a forma da gente saber que se trata de fato de um pipe é essa letra p aqui na frente nos atributos do meu arquivo então p de pipe o que é interessante porque você criou um arquivo como um fifo mas fifos são pipes e por isso já é indicado como a letra p de pipe o que eu vou fazer é escrever alguma coisa nesse arquivo vou escrever usando eco mesmo eco um teste e eu vou escrever onde esse um teste vou escrever nesse arquivo meu pipe que eu acabei de criar quando eu teclo enter aqui olha ficou parado o processo porque o pipe não pode ter conteúdo então o processo está pausado até que eu conecte a este mesmo arquivo um outro processo e aqui embaixo é o que eu vou fazer deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte para você enxergar e eu vou fazer o cat cat meu pipe agora eu terei um processo lendo este mesmo arquivo meu pipe o meu fifo e teclando enter repara que ao mesmo tempo em que eu teclei enter aqui e o cat exibiu para a gente um teste o eco lá de cima continuou foi liberado para fazer o envio dos dados para o arquivo meu pipe é assim que é implementado um pipe não apenas aqui de forma customizada no nosso sistema de arquivos lá no sistema de arquivos de pipes no pipe fs é exatamente assim que funciona a diferença é que o operador pipe do shell já vai indicar que nós precisamos compor toda essa estrutura todas essas ligações para que a coisa flua automaticamente instantaneamente sem a gente se preocupar em fazer as conexões manualmente então isso é um arquivo pipe isso é um fifo eu vou fechar esse terminal para mostrar o seguinte o que tem no slide é outra forma da gente fazer a mesma experiência sem a necessidade de criar um outro terminal então eu vou repetir aqui eco um teste meu pipe só que eu vou jogar esse comando para segundo plano utilizando o operador exinho comercial que executa o comando em segundo plano que é o chamado também operador de execução assíncrona e para continuar em vez de colocar em outro terminal eu vou executar o meu comando cat meu pipe aqui mesmo na sequência por que? ora eco um teste meu pipe será executado imediatamente mas em segundo plano este operador de execução assíncrona faz com que o comando seguinte não espere o término do comando anterior por isso cat e eco serão executados em paralelo obedecendo evidentemente a sequência em que eles apareceram na linha de comando então veja cat meu pipe vou dar enter e o resultado foi basicamente o mesmo a diferença é que nós nós vimos as informações do fato de estarmos mandando alguém para segundo plano é o caso do processo do eco o um teste foi o resultado da exibição aqui pelo cat e quando o cat fez isso o processo do eco foi terminado e nós temos a mensagem a informação de que isso aconteceu o processo que estava em segundo plano o eco um teste redirecionando toda saída para o arquivo meu pipe foi encerrado então é a mesma coisa não mudou nada em relação ao que nós fizemos em outro terminal a diferença é apenas o imediatismo da coisa porque eu já mandei os dois comandos serem executados assincronamente um sem esperar o término do outro e vamos mudar aqui de slide porque está na hora de falar finalmente né depois de tanta espera sobre here docs e here strings vou limpar bom voltando um pouco aqui para o contexto do shell novamente here docs e here strings são dois recursos do shell são dois mecanismos do shell para enviar blocos de texto para processos eles são apresentados como parte do conjunto de redirecionamentos tanto que nós chegamos a mencioná-los no final da aula passada da aula nove porém como nós podemos enxergar esse recurso do shell esse mecanismo do shell ora é o próprio processo do shell enviando para outro processo um fluxo de dados quem faz isso um pipe então foge um pouco do contexto de redirecionamentos pelo menos na minha visão até porque na prática de fato here docs e here strings vão utilizar arquivos do pipe fs portanto arquivos de pipe para que isso seja possível para que esse envio de dados entre processos aconteça então na prática here docs e here strings são dois mecanismos muito simples são apenas formas de passar textos para processos por exemplo eu posso fazer cat e eu vou fazer aqui uma here string e eu faço isso com três operadores de menor seguidos e depois desse operador eu escrevo a string então a minha string será maria tinha um carneirinho e o cat recebeu isso na sua entrada e portanto exibiu este conteúdo maria tinha um carneirinho é uma troca de dados é um fluxo de dados entre dois processos quais processos o próprio shell e o cat a questão é que existe de fato um redirecionamento na verdade dois redirecionamentos em curso como nós vimos agora há pouco naquele exemplo do ls e do cat a diferença aqui é que não há a criação de subprocessos para que uma herestring e uma heredoc aconteçam tanto que é quase um consenso que é muito mais interessante você fazer algo desse tipo fazer uma herestring para passar uma string para um outro processo um outro comando do que fazer um echo pipe comando porque eu teria o mesmo resultado pela possibilidade de não criar um subshell isso pode ser visto como vantagem para algumas pessoas na prática tanto faz processos existem para serem criados então vamos considerar apenas esse tipo de critério em situações extremas eu tenho que fazer isso 300 mil vezes aí pode fazer alguma diferença criar subprocessos ou não mas de uma forma geral esse recurso oferece a possibilidade de evitar a abertura de subprocessos beleza mas vamos dar uma olhadinha em como funcionam esses recursos do shell heredocs e herestrings uma heredoc é composta basicamente de um bloco de texto que possui uma palavra utilizada como delimitadora então se eu quiser passar para o processo do cat um bloco de texto eu utilizo o operador de heredoc que são dois sinais de menor juntos e a palavra delimitadora eu vou usar aqui a palavra palavra quando eu faço isso inclusive aqui no terminal e eu dou enter o teclo enter vocês vão ver que aparece um prompt de continuidade ali indicando que o meu comando não está completo o shell foi capaz de identificar perfeitamente a sintaxe daquilo que eu comecei com cat heredoc palavra então eu posso começar a digitar textos então linha 1 entra linha 2 entra linha 3 entra beleza terminei o meu bloco de textos o que eu preciso é informar para o shell que eu terminei e eu faço isso com o uso da palavra delimitadora no nosso caso é palavra pode ser qualquer palavra deixa eu dar um enter aqui olha o comando foi terminado eu passei o bloco de texto contendo 3 linhas de texto para o cat e o cat fez a exibição para mim isso é uma heredoc simples assim você inicia um bloco de texto com a palavra delimitadora e informa que terminou o bloco de texto com a repetição dessa palavra delimitadora com um detalhe quando utilizada para terminar um bloco de texto aqui por exemplo a palavra delimitadora deve começar no começo da linha o primeiro carácter da linha deve ser o começo da palavra delimitadora senão não vai funcionar tirando esse detalhe você pode utilizar qualquer palavra para delimitar o bloco de texto e não apenas palavras muito comuns utilizadas por aí como E ou F ou então AND enfim essas são as que eu me lembro das mais utilizadas elas não são obrigatórias como a visita a scripts de outras pessoas pode levar a crer ok pode ser qualquer palavra uma outra característica também da palavra delimitadora é que ela determina se o que há no bloco de texto vai ser ou não processado de alguma forma pelo shell da forma que nós escrevemos e eu vou repetir aqui ó cat eu vou utilizar eu F só porque o pessoal gosta muito de utilizar eu F utilizado dessa forma sem aspas na primeira palavra delimitadora na primeira ocorrência da palavra delimitadora eu posso fazer coisas como expandir variáveis aqui por exemplo eu vou expandir a variável home na linha seguinte eu vou dizer que meu nome de usuário é e aí eu faço uma substituição de comando então o é mai e na terceira eu simplesmente vou fazer um texto normal é só isso pessoal e para terminar para finalizar esse bloco de texto eu repito no comecinho da linha a palavra delimitadora é o F executando está lá a primeira linha expandiu a variável home a segunda linha expandiu a substituição de comando e eu tive ali o meu nome de usuário que foi a saída do comando who am i e na terceira linha não houve nada a processar então utilizando a palavra delimitadora na primeira linha sem aspas as coisas são todas processadas as expansões acontecem agora eu vou repetir aqui vou só editar e vou colocar aspas lá no nosso EOF na palavra delimitadora lá no começo e repara que tanto faz aspas duplas e aspas simples vai dar o mesmo resultado chegando aqui no finalzinho para dar um enter nós teremos veja as expansões não aconteceram olha aqui o home não foi expandido e a substituição de comando também não foi expandida mas e o que dizer sobre as here strings as here strings surgiram para que fosse possível enviar blocos de texto como nas here docs só que em uma única linha eu não preciso seguir todo este procedimento para enviar texto para um processo eu posso fazer isso numa única linha por exemplo o cat aqui como nós vimos eu mandei apenas uma linha de texto mas eu poderia fazer algo como a expansão de caracteres de controle ansi c para mandar um texto multi linha para o cat então eu faria banana barra n laranja desculpe aqui a digitação laranja barra n abacate fechei as aspas simples e veja eu consegui o mesmo efeito de uma here doc em apenas uma linha e eu também não precisaria fazer dessa forma com a expansão de caracteres de controle ansi c eu posso criar textos multi linhas no best utilizando as aspas aí faz diferença aspas duplas e aspas simples porque elas não vão mudar o seu significado a sua forma de uso o seu comportamento padrão deixa eu limpar para fazer isso e seria dessa forma cat here string são três sinaizinhos de menor e eu vou utilizar aspas simples e vou dar um enter aqui também tenho o prompt de continuação linha 1 ok na linha 2 eu vou fazer apenas home a variável home a expansão da variável home aqui aquela mesma substituição de comando do comando who emai e por último linha 4 ok esse é o conteúdo fecho aspas e dou enter e eu tenho ali a saída do cat ou seja esse texto foi passado para o cat da mesma forma que nós fizemos com uma here doc então a here string é um recurso muito interessante eu só vou mudar esse comando que nós fizemos por último para incluir as aspas duplas e eu vou até tirar essa linha aqui que ficou na linha de baixo vou deixar na mesma linha do início das aspas duplas e vocês vão ver que as expansões vão acontecer e veja lá as expansões aconteceram eu só não consigo fazer isso em várias linhas desta forma que nós fizemos digitando várias linhas sem as aspas ok eu não posso fazer algo como cat here string aí vem linha 1 e eu dou enter isso não funciona até o fato de haver esse espaço entre linha e 1 já causa problemas para a gente o 1 será entendido como um arquivo ou um diretório que a gente está tentando informar ao comando cat então não funciona dessa forma a gente precisa das aspas e outra coisa importante sobre tanto o here docs quanto o here strings mas principalmente nas here strings é muito comum a gente fazer usar expansões de variáveis para passar para um processo então eu estou passando uma expansão para um processo e isso é muito útil muito comum e é bastante prático o problema é que nem todo shell implementa here strings então eu sou obrigado a dizer que isso é que a gente está conversando aqui é algo que é para ser esperado do bash e não de qualquer shell inclusive shell posix não é uma implementação de algo que está nos padrões nas normas posix agora agora a gente precisa também comprovar o que eu disse sobre as here docs e here strings utilizarem pipes para conseguir esse efeito de conectar de canalizar fluxos de texto entre o processo do shell e o processo do comando e para demonstrar isso eu vou improvisar aqui um loop while que é um comando composto que será controlado pelo comando interno read ou seja enquanto read estiver terminando com sucesso o loop vai continuar ponto e vírgula do e o que nós vamos fazer nesse loop nós vamos fazer o que nós sempre fazemos para verificar o que acontece lá no barra proc então ls menos l barra proc quem é o processo que eu quero monitorar que eu quero investigar é o próprio processo do shell afinal dos contas o shell é participante dessa comunicação entre processos então é ele que eu quero investigar fd que é a pasta que contém os descritores de arquivos e finalmente done eu não vou executar nada além desse ls e mais do que isso eu não vou mandar mais do que uma linha para o read então aqui eu vou colocar apenas teste não preciso colocar mais nada vamos executar isso aqui então para ver o que que acontece e tá lá repara logo aqui no descritor de arquivo zero entrada padrão leitura quem está lendo o envio desse fluxo de texto por uma reestring está fazendo isso através do pipe olha o pipe aqui então here docs e here strings utilizam arquivos pipe do sistema de arquivos pipe fs para fazer a conexão entre o processo do shell e o processo destino do nosso fluxo de textos então está mais do que demonstrado e com isso deixa eu ver se falta alguma coisa aqui no slide não exatamente o que nós acabamos de ver então eu posso continuar dizendo que com isso a gente encerra essa aula 10 sobre pipes espero que ela tenha sido bastante proveitosa e rica de novidades para você e até a próxima aula a próxima aula e aí Obrigado.